Infelizmente, a gente fala agora sobre mais um caso de abuso contra uma criança. Um homem de 57 anos foi preso suspeito de ter estuprado a própria enteada de 9 anos de idade. Que coisa, né? Ele foi preso no bairro do Trapiche, aqui em Maceió. Eu vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel para que ela nos conte mais essa história terrível. Maria Maciel, o que é que está acontecendo? O mundo está louco, está agitado, está perdido. Essas figurinhas continuam abusando das nossas crianças, é isso mesmo? Isso mesmo, Wilson. Essas crianças não têm um minuto de paz, né? A gente vê essas histórias aí horríveis e a gente tem que trazer essa notícia, mas realmente é chocante, né? Saber que um homem aí que teria essas crianças como pai, né? Essa menina que acabou fazendo isso, abusando da própria enteada. E olha só essa história, o próprio, e graças ao irmão que viu, né? Presenciou um abuso que essa história veio à tona, então, e possibilitou a prisão desse suspeito. Eu vou conversar agora com o Alain Barbosa, que é chefe de operações aqui da Delegacia de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Boa tarde, Alain. Então, como é que foi essa história? Olha, no dia, então, que esse homem supostamente estava abusando da menina, o irmão entrou na hora e presenciou, flagrou? Boa tarde, exatamente. Eles tinham retornado da escola, o próprio autor tinha ido buscar a gente na escola e ele se distraiu. A criança, o menino de 11 anos saiu para brincar e, nesse tempo, ele ficou no quarto sozinho com a vítima, com a menina de 9 anos. Foi quando, de repente, esse menino retornou para dentro de casa e entrou no quarto e viu o autor acusado com as calças baixas na frente da menina. A menina, numa posição de acuada, esse é o termo, estava acuada e o irmão, na hora, não fez nada, não disse nada. Só no dia seguinte foi que ele relatou na escola o que estava acontecendo. Ele foi acompanhado lá pela direção da escola e pela psicóloga, que assinou o conselho tutelado diante da gravíssima acusação e, a partir daí, trouxe o caso para a nossa delegacia. E ele contou na escola, não chegou nem a falar para a mãe, pelo menos não se sabe se ele disse, porque justamente pelo medo de acontecer alguma coisa, nesses casos isso é comum, né? Inclusive, a mãe também foi chamada na escola. A mãe tomou conhecimento do que estava acontecendo já na escola. Ela disse, em depoimento, na delegacia, que não tinha ideia de que isso estaria acontecendo. Agora, ela já passava por essa situação já há vários anos, a menina, no depoimento? Ela contou tudo isso? Sim, no depoimento ela fala que há 4, 5 anos que já vem acontecendo esse fato. E eles eram casados há muito tempo, então, já tinha esse convívio aí, pelo menos esses 5 anos? É, pelo menos os 5 anos ele já tinha esse convívio com a mãe da criança. Tanto é que ela diz que isso vem há 4, 5 anos, mais ou menos, que isso vem acontecendo. E esse homem, ele foi preso no bairro do Trapiche. O que ele disse em relação a essa acusação? Olha, ele nega que estaria abusando da criança, que estaria abusando dessa menina. Disse que estava trocando de roupa e não sabia que ela estava lá. É uma história... Ela estava na frente dele, não tem como dizer que não sabia que ele estava lá. Mas é como todos, eles negam, né? É de praxe deles, eles negam. E nesse caso, casos como esse, né? A criança realmente, ela tem que ter essa coragem, né? Foi graças ao irmão que tudo isso veio à tona, senão a menina ia estar constantemente vivenciando ainda essa violência dentro da própria casa. Sim, tem que buscar ajuda, né? Existem vários meios para se buscar ajuda, onde existe, nesse caso, a escola que foi utilizada, tem conselho tutelar, tem um parente, tem um amigo. Mas é importante que a criança saia dessa situação. Nós estamos para proteger. Então, eles ameaçam também. É costume deles ameaçar a criança. Mas é importante que eles saibam que nós estamos ao lado dela para defender. E ela realizou os exames? Foi comprovado esse abuso? Olha, ela fez os exames, o exame não chegou ao resultado para a gente ainda. Porém, como foi ato libidinoso, o exame provavelmente estará negativo. Então, o exame não é determinante para a gente. O que é determinante é o depoimento da criança, da vítima. Isso, e é bom reforçar até que o fato, o abuso não é só quando há essa concretização do ato carnal, né? O ato sexual. Sim, basta ter o toque, basta ter o ato libidinoso, que é o toque, é tratado como estupro de vulnerável. Não precisa ter a conjunção carnal, basta ter o toque. Tá certo, então. Obrigada, então, Alan, pelas informações. A gente vê, então, mais um caso de abuso aí de criança. Dessa vez aí pelo padraço, né, que abusava sexualmente aí da enteada de apenas nove anos. Isso já há quatro, cinco anos, e a mãe não tinha percebido nada. E o irmão, que flagrou, é que então foi para a escola, contou tudo isso, chamou a direção e ele agora está preso. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Deixa eu aproveitar que o Alan está aí. Quais são agora as punições? Qual será a punição, então, inclusive, para esse covarde que está lá, que está dizendo que não, que trocou de roupa, não viu a menina? Aquelas desculpas esfarrapadas, como o Alan já conhece muito bem quando tem acesso a essas figurinhas. Ele está com um ponto, eu acho, né, o Alan? Qual será a punição a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Ele foi enquadrado no artigo 217-A. A punição é de 8 a 15 anos, inicialmente. Mas tem um agravante dele ser padrasto da criança, então ele tinha livre acesso à vítima. Então, eu acredito que isso deve passar dos 15 anos. Ótimo. Espero que ele fique 100 anos. Mas, infelizmente, a nossa legislação não permite isso. Obrigado, Alan, mais uma vez também, e continuo vendo a sua indignação, apesar de muitos casos como esse, mas como o cidadão de bem que é, e o excelente profissional, embrulha o estômago. Muito obrigado. Obrigado, Maria, mais uma vez, pelas suas informações. Você volta daqui a pouco com mais detalhes. Não é fácil. Até para quem trabalha com isso, constantemente, vendo situações como essa, é difícil, né, para o policial, em todas as suas nuances, enfim, concordar com uma cena terrível como essa, né? Quer dizer, a menina hoje tem 9 anos, né? Mas ela devia estar sofrendo todos esses abusos desde os 4, 5 anos. Quando esse covarde, inclusive, sabe-se lá o que é que ele fazia com ela, sabe-se lá o que é que ele dizia para que ela não contasse para a mãe, ou contasse para os irmãos, ou para qualquer outra pessoa, com certeza causando terror, medo, dizendo que talvez matava a mãe, aquela coisa toda. E a coitada fica no desespero, aceitando aquilo, sabendo o que é errado, sem poder contar para proteger, inclusive, a coisa que ela mais ama, que é a sua mãe. Graças a Deus, o irmão viu a cena e conseguiu contar na escola, e a partir disso a coisa começou a... enfim, acabou agora acontecendo de uma forma brilhante para a gente ser preso, e eu espero que ele passe esses 10, 15 anos atrás das grátis. É o que a gente espera.